Bichão, fiz uma aqui que ficou doida, velho Pega a visão, 2L, pega a visão Eita, miséria, filho da... Tipo Havana, mano, foto com essa dama Quer ir pra Cancun, filho da peste Nego, meu bando, fanta de lacoste Boné pro lado, pisando aqui, só, quizão O chupi igual a balu, não chamo de rou, mano Agora é só bu, oiê, tipo Havana Mano, foto com essa dama Quer ir pra Cancun, subir de cabeça Pega a vista pro Lago Azul Por ir pro meu bando, fanta de lacoste Boné pro lado, pisando aqui, só, quizão O chupi igual a balu, não chamo de rou, mano Agora é só bu, oiê, tipo Havana Mano, foto com essa dama Quer ir pra Cancun, subir de cabeça pro Lago Azul Boné pro lado, pisando aqui, só, quizão O chupi igual a balu, não chamo de rou, mano Agora é só bu, oiê, tipo Havana Na cara, caralho Pega a dama, ah, 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 ah Quer ir pra Cancun, subir de cabeça pro Lago Azul O chupi igual a balu, não chamo de rou, mano Só, até a próxima Tchau, tchau, tchau Obrigado.